Olá, tribo! Eu estou, nada mais e nada menos, o lugar considerado o mais perigoso do mundo, a ilha mais perigosa do mundo. E o nome dessa ilha aí, quem já viu, Ilha de Pegada Grande, Queimada Grande, desculpa, aquela ilha ali. A Ilha de Queimada Grande foi considerada pelo Guinness Book a ilha mais perigosa do mundo. Sabe por quê, gente? Porque aqui existe espécie de cobras mais perigosas, mais venenosas e mais mortais do mundo. É aquela ilha ali. Aquela ilha ali, nossa, ali é o acasolamento das cobras o tempo todo, né? O acasolamento das cobras mais perigosas. Olha, não diz que essas cobras não existem em outro lugar. Esse lugar foi escolhido pelo grande espírito para colocar a espécie das cobras mais perigosas do mundo. Tem uma lenda indígena que conta, tem mais coisas. Inclusive, eu falo isso na próxima série, próximo vídeo, eu me especifique mais nisso, daí, da lenda indígena nessa ilha sagrada aqui. É um ser humano, qualquer pessoa que for lá, passar lá, diz que essas cobras atacam e a pessoa morre nos segundos. Entendeu, gente? Eu tô louca pra ir lá, mas se os guardas ambientais sair, não me deixaria. Deus, vocês me conhecem, né? Eu não tenho medo. Eu gosto de estar em qualquer lugar. Mas é isso, gente. Vai ter mais vídeos aí sobre essa ilha aí, tá bom? Aqui em Peruíbe, litoral de São Paulo, tá bom? A ilha de Queimada Grande, a rua é nóis. Foca aí, foca aí, pro pessoal ver aí. Ilha das Cobras ali. Queimada Grande, que chama essa ilha. Pesquisa no Google aí, pô. Aí. Demais, demais, né? Pesquisa no Google aí, pê, 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 pê,